No Complexo Barro Preto, o Coronel recebeu o líder Foz Cataratas, e o Coronel saiu na frente, 1x0. Mas o Foz empatou com o William. Agora a virada do Foz, giro de Cauê, 2x1. Mais um do Foz no lançamento de longe do goleiro João Paulo, 3x1. Na reta final do primeiro tempo, o Coronel descontou, 3x2. Na segunda etapa, Murilo fez o quarto do Foz. E com o gol aberto, João Paulo fez o quinto. Na reta final de jogo, o Coronel conseguiu descontar. Mas ficou assim. Foz de Iguaçu, 5x3.